Meu nome é Noêmia, eu fiz biblioteconomia na PUC de Campinas, trabalho na Unicamp, no arquivo de Gerling Road, na área de preservação e restauro de documentação. Ficamos sabendo do curso de conservação nas mídias da página, da fundação, e aí tivemos o interesse de participar do curso, pelo motivo de que temos bastante acervos de fotográficos. Esses quatro dias foram muito importantes porque a gente usou várias técnicas junto com a teoria, e essas técnicas vão aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos dentro da preservação e do restauro da documentação.